Olá a todos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos falar aqui sobre um perfume, venho-vos fazer aqui a review de um perfume que está na minha lista dos meus top 5 perfumes preferidos. Portanto, vou-vos falar um bocadinho dele, quando é que o uso, como é que o uso, quais são assim os flores e a composição dele, ok? Mas antes disso, vou só dizer-vos o verniz que estou a usar hoje. Eu estou a usar este verniz aqui maravilhoso, é da Kinetics, eu adoro os vernizes da Kinetics. Este é o número 418 e chama-se Mirror Like Red. Estes vernizes têm nome, eu gosto imenso quantos vernizes têm nome, eles têm número e têm nome. Eu vou deixar-vos aqui até o site onde podem comprar, porque eu também estou a usar os tratamentos da Kinetics para as unhas e também estou a adorar. Portanto, eu até vou-vos fazer um vídeo proximamente sobre eles, porque realmente estão a funcionar muito bem e quero partilhar então isso também com vocês, mas vou deixar o site já para se quiserem ir vendo e comprando, ok? Portanto, aqui é este framboesa com um toque avermelhado. Ele não é cremoso, é um cremoso, mas também não é metálico só, é assim fantástico esta mistura aqui assim, assim meio nacarado ligeiramente, um tom muito bonito, portanto é o que eu estou a usar hoje, ok? Então vamos já começar com o nosso perfume. É um Tom For, como vocês já viram, é o Tom For, foi o primeiro Tom For que comprei, que cheirei, foi o Tom For Black Orchid. Este frasco aqui preto, todo cheio assim de risquinhas, sabem, dentro, faz mesmo um relevo dentro do frasco. É um frasco muito fininho também, agora temos aí uma moda dos frascos assim mais fininhos, não é? Este não é o mais fininho do mercado, mas é extremamente fininho. É um frasquinho de 50 ml, este que tenho aqui, mas também há de 100 e também há de 30, ok? E então este Tom For Black Orchid é classificado como um floral, é um floral, é um oriental floral, portanto está ali naquela categoria de perfume Chypre, ele tem, tal como o nome indica, o Tom For pretendeu deste perfume colocar aqui uma flor, a orquídea, mas que não fosse uma orquídea normal, queria uma orquídea especial, uma orquídea rara. Aqui um ingrediente realmente especial. E então procurou as orquídeas, não umas quaisquer, mas uma orquídea preta. E então aqui realmente tem uma orquídea que é especial e realmente que deve dar aqui todo este cheiro e esta envolvência ao perfume, como eu acho que vem muito da orquídea, ok? Do floral da orquídea. Então, ele tem como notas de saída, ele tem notas cítricas, no entanto ele está longe de ser um perfume cítrico, no entanto tem realmente limão de amalfi, tem mandarina, tem amora, tem bergamota, depois tem também ilanguilang, gardénia também e tem trufa. Também é um ingrediente que não se vê muito, não se vê muito nos perfumes, na composição dos perfumes, na pirâmide olfativa dos perfumes. Portanto, logo aqui nas notas de saída temos esta mistura aqui fantástica e depois as notas intermedias, as que estão no topo, no meio da pirâmide, que vem logo a seguir àquele primeiro cheiro que sentimos no perfume e depois aí é que está realmente a orquídea e a orquídea realmente toma conta um bocadinho aqui do perfume. E para além da orquídea ele também tem gardénia, tem chasmim novamente, tal como também está nas notas de topo e tem notas frutadas e muitas notas especiadas. Se vocês cheirarem este perfume vão notar logo passado um minuto ou dois as especiarias. Notam-se mesmo especiarias neste perfume. Acho que aqui misturado com a orquídea e as trufas é que o tornam mesmo diferente. Eu acho que o classificou como um perfume totalmente diferente de tudo o que já cheguei. E depois, na base, vêm todas as notas madeiradas que o perfume tem. E então tem madeira de sândalo, tem ampar também, tem incenso, que também se nota bem no perfume, o incenso. Tem pacholilha, assim, um pacholilha de roso. Tem vetiver, baunilha, que também se nota muito ao longo de toda a evolução do cheiro. Notam-se muitas notas de baunilha. Tem musk e tem um chocolate. E aqui tem um chocolate. Não é um chocolate que vai dar um aducicado ao perfume, porque ele não tem nada de doce, este perfume. Não ainda tem um chocolate. O Top 4 escolheu um chocolate mexicano. Portanto, é um chocolate preto, sabem? É um chocolate escuro. E então não vai dar aducicado, mas talvez dê ali, assim, uma uma cremosidade a todo o perfume, a todo o cheiro, não é? Quando todas estas notas, no fundo, se misturam. Não é verdade? É um cheiro muito luxuoso. Eu acho que este perfume é extremamente luxuoso. Ele é... estas especiarias, sabe? É-me dar, assim, um toque também, assim, dark ao perfume. E, ao mesmo tempo, ele é rico, é moderno. Eu acho que é um perfume extremamente moderno, mas, ao mesmo tempo que é moderno, eu acho que ele é completamente intemporal também. Acho que está excelente. Daqui, se calhar, a 20 anos, vamos achar isso, continuar a achar isso neste perfume. São aqueles perfumes intemporais, não me interessa quando são criados, não é? São obras de arte. Então, eu acho que ele tem, assim, realmente uma aura muito especial, este perfume. Eu acho que se nota muito, assim, em relação agora ao que eu sinto no perfume, às notas, não é? E cada pessoa vai sentir, se calhar, notas diferentes, vai captar notas diferentes no perfume. Eu noto muito notas de baunilha, noto muito a baunilha no perfume, o chocolate escuro, como estava a dizer-vos, e esta baunilha também misturada com especiarias, com patchouli, incenso e trufas e, realmente, aqui a nota de orquídea, o floral. A orquídea e o ylang-ylang são, assim, as notas que eu mais consigo captar no perfume. É um perfume forte, para quem gosta de perfumes fortes mesmo. Ele está classificado como um perfume de senhora, um perfume feminino. No entanto, eu acho que ele é completamente compartilhável. Acho que é perfeitamente usável por um homem. Não, não, acho que não tem categoria definida, este perfume. Gosto imenso dele, por também o achar, sabem, quando nós achamos um cheio estranho. Gostamos, mas achamos estranho o cheio. E eu acho que este black orquídeo está muito nessa classificação. Se calhar é também um perfume que ou se ama ou se odeia. Não sei. Eu conheço muita gente que gosta dele, mesmo. Também conheço muita gente que o acha, se calhar, forte demais, difícil de usar. Mas eu, por acaso, não acho isso. Eu gosto muito dele. Acho que tem aqui uma mistura fantástica. As notas amadeiradas também. E este coração que ele tem especiado, acho que fazem um perfume muito original também. Agora, não é um perfume com aquelas características notas muito femininas. Não estejam à espera de nenhum perfume aqui, quando vão cheirar o black orquídeo, que seja um perfume muito feminino. Porque também não é. Não é um perfume, assim, romântico, nem nada disso. Agora, eu acho que é um perfume extremamente sensual. É um perfume quente, rico mesmo. Acho que é, assim, um perfume. Eu uso muito. Eu gosto muito de usar o black orquídeo para ocasiões especiais. Claro que um perfume nós usamos quando nos apetecer, até para estarmos em casa, mesmo sozinhas, mesmo que não se saia. Portanto, acho que devemos usar se nos apetece. Agora, experimentem usar, assim, numa saída especial, numa saída à noite, para ir jantar fora, para ir dançar, para beber qualquer coisa num bar, sabe? Assim, uma saída especial. Eu acho que vão receber muitos elogios. Geralmente, perguntam-me sempre o que é que eu estou a usar. Portanto, é um perfume que não é para passar despercebido. É um perfume para se fazer notar. Portanto, vão se fazer notar pelo cheiro. Não é preciso porem muito, até. É um perfume que, aí, eu diria, cinco vaporizações é suficiente, já, para se fazer notar. Ponham uma, assim, aqui na zona do cabelo, da nuca, que também é um sítio onde o perfume vai deixar uma aura grande à vossa volta. Ponham atrás das orelhas, assim, ligeiramente, nos pulsos. Eu ponho, também, sempre, assim, aqui na zona do peito da clavícula, sabem, aqui, assim, no pescoço. Ponho também, sempre, aí, duas pulverizações e, depois, se quiserem, um bocadinho mais. Ele é um eau de parfum, este. Eu penso também à versão eau de toalete, por acaso, do Black Orchid, mas eu não tenho. Nunca comprei essa. Vou sempre para o eau de parfum. Mas, se quiserem, também, pode ser um pouco mais ligeiro. Mas, eu acho que, se pulverizarem, também, como eu estava a dizer, se quiserem, um pouco mais, ainda, de projeção à vossa volta, pulverizem, também, o casaco, o vestido, a camisa, qualquer coisa, assim, uma peça de roupa, um lenço e, então, aí, podem ter a certeza que ele dura-vos. Se o puserem só para a noite, ele vai durar a noite toda, mas, assim, quando se forem deitar, ainda tem o cheiro, assim, muito ativo. E, se o puserem de manhã, ele dura-vos o dia todo. Se o quiserem usar durante o dia, eu também uso durante o dia. Não tenho qualquer problema com isso. Só reduzo um bocadinho a quantidade, não é? Do que vou usar. Portanto, quis partilhar aqui com vocês, também, um perfume, num outro registro, é um perfume diferente, mas, se andam à procura, também, de um perfume assim, para nos fazermos notar, para seduzir, não sei, é um perfume indicado para isso. Eu gosto muito dos perfumes de Tom Ford, tenho experimentado alguns e este continua a ser, eu tenho cheirado muitos. Gosto muito, também, do Tobacco Vanilla. Encontrei, agora, até uma inspiração, que estou a adorar, do Tobacco Vanilla, também, do Tom Ford, que é a da Perfumarte. Se ainda não viram, até fiz um vídeo sobre a loja, sobre a Perfumarte, e eu tenho o Tobacco Vanilla, inspirado, portanto, no Tobacco Vanilla, do Tom Ford, uma inspiração deles. E está excelente, e também é um perfume que eu adoro. Outro registro, totalmente diferente, é um perfume muito doce, mas, gosto, como vos digo, muito dos perfumes de Tom Ford. Estou a experimentar aos poucos, estou a comprar, também, algumas inspirações, porque os perfumes de Tom Ford são um pouco caros. Este, por exemplo, os 50 ml, conseguem-no comprar, por exemplo, na Notino, por exemplo, conseguem-no comprar, por 78, 80 euros, se quiserem o frasco de 100, conseguem-no comprar por 100, 110, se for nas nossas perfumarias, por exemplo, na Sephora, o preço é um pouco mais alto, é capaz de rondar os 130 euros, o frasquinho de 100, portanto, mas, às vezes, também há promoções, portanto, é uma questão de procurarem, não é verdade? A Notino tem, se quiserem comprar online, e perfumes Valencia também tem, se quiserem experimentar, é mais, um pouco mais económico e são os perfumes originais, ok? Portanto, deixo-vos aqui a sugestão do Tom Ford, do Black Orquide, vou mostrar-vos também um que eu descobri, também, que é uma inspiração neste, no Black Orquide, que é da marca Milton Lloyd, eu também já tenho um vídeo a falar-vos, até, se ainda não viram, procurem aí no canal, tenho um vídeo a falar-vos sobre os perfumes de inspiração Milton Lloyd, e este chama-se Night Flower, e é a inspiração do Black Orquide, e até agora foi também a que eu gostei mais, por isso é que vos estou a indicar esta, se para o Tobacco Vanilla, por exemplo, gostei mais da inspiração da Perfumarte, para o Black Orquide, gosto, gostei aqui deste, do Milton Lloyd, e podem comprar, por exemplo, online, na Fragrance Direct, é uma loja inglesa, podem-no comprar, nem chega a 5€, os 50ml, ok? E digo-vos, está muito bom também, e tem uma fixação também muito razoável, obviamente, não é a bomba que é aqui o outro parfum mesmo do Tom Ford, mas está muito bom, se gostam do cheiro, vão adorar também este da Milton Lloyd. Portanto, deixo-vos aqui então a sugestão do Black Orquide, eu à medida que for comprando aqui os Tom Ford, porque já viram que é uma marca que eu gosto muito, e que for encontrando também boas inspirações destes perfumes assim, eu venho-vos dizer também, é pena realmente serem tão caros os Tom Ford, mas estes assim, mesmo assim, ainda rondam ali os 100, 100 e pouco, porque se for da Private Blend deles, eu estive a cheirar a coleção da Private Blend nos... Ai, no Elcorte Inglês, portanto, na perfumaria do Elcorte Inglês, e os preços já rondam, para os 50 ml, os 200 e poucos euros. Portanto, são mais... é um preço um bocadinho mais puxado, mas de vez em quando também temos que dar uma prenda a nós próprios, não é? Portanto, é uma questão de irem ver, às vezes não resistimos também a um cheirinho. Realmente, isso são coisas que gostamos, porque não, não é verdade? Mas deixo-vos aqui então o Black Orquídeo, espero que tenham gostado aqui desta Orquídea Negra. Obrigado por terem assistido, beijinhos grandes a todos, subscrevam o canal, não se esqueçam, e encontramos-nos então amanhã com mais um vídeo. Beijinhos!